Música Olá, turminha, tudo bem? Sei, espero que sim. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Que você possa ao encontro, Senhor, de cada um. Muito obrigada, Senhor, pela nossa existência, pela nossa saúde. Que você possa nos permanecer sempre dessa união, mesmo distante do outro, Senhor, que a nossa harmonia permaneça. Nos proteja em nome de Jesus. Amém. Turminha, nós vamos na nossa aula de Geografia, na página 33 e 24. Essa semaninha nós vamos estar mais com produção, tá? Para a gente poder estar finalizando a nossa atividade. Lá em Geografia, nós trabalhamos sobre ciência da tecnologia, né? A gente viu muitas coisas que é onde a tecnologia nos ajudou e é onde também ela veio para substituir, digamos que não veio para atrapalhar, né? Mas teve algumas consequências que aconteceu através dessa palavrinha aqui chamada tecnologias, né? Então, você não vai fazer uma produção de acordo com o assunto estudado. Ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas, da ciência e a tecnologia tem transformado a sociedade e a natureza. Então, a gente percebeu que durante esse conteúdo que nós estudamos, a gente percebeu o quanto a tecnologia, né? Tem transformado tanto a sociedade como a natureza, certo? Ele transformou os estudos, né? Teveu lá a sociedade e a natureza teve lá as suas mudanças, teve os seus benefícios, né? Como tudo na nossa vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E atualmente, a maior parte das atividades econômicas utiliza o quê? A ciência e a tecnologia no espaço rural, no urbano e na entregação de ambos. Então, a tecnologia já é usada em vários espaços, né? Tanto na zona rural, como também na zona urbana, na cidade, como fora da cidade. E daí surgiu algumas tecnologias, como a biotecnologia, né? A robótica, a inteligência artificial, são novas tecnologias que têm sido destacadas no século XXI, beleza? E também, de maneira geral, a agricultura, a pecuária familiar, são compatíveis com a agroecologia. Então, a gente viu também, e entrou também o quê? Agricultura, trabalhamos também sobre essa agricultura, sobre o solo. Aonde também entrou o quê? Família. Quando se juntou a família, começou também, e ainda não só um pouco, ainda na sala de ciência, começou até também o quê? O desenvolvimento sustentável, né? Que foi quando começou a entrar a pecuária familiar. E o setor da pecuária, também, recursos científicos e tecnológicos, que possam aumentar o quê? A produção, né? Diminuiu a mão de obra, né? Teve muitas pessoas que davam a ferrar aquele trabalho braçal, foi substituído pela tecnologia, mas também pelas suas fatais, que aumentou a produção. E os avanços científicos e tecnológicos também têm transformado as paisagens urbanas, mas não atingem todas as cidades, né? Todos os habitantes, com a mesma velocidade. O que é que é isso, né? Aconteceu, aconteceu, vem acontecendo, vem acontecendo. Mas, não quer dizer que atinge todos, que todas as cidades são da mesma forma. Então, umas cidades são mais lentas, né? Outras já são mais rápidas no seu desenvolvimento, e assim sucessivamente, beleza? Então, lá na página 33, vocês irão observar que vai ter algumas etapas, onde vocês irão seguir essas etapas, para que vocês possam fazer o quê? A produção, né? Vocês irão produzir, diante desse assunto que nós estudamos, ciência da tecnologia, né? Então, vocês irão perceber que, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, muitas soluções foram criadas para resolver esses problemas cotidianos, né? Do nosso dia a dia. Doméstica, até grandes temas, como mobilidade urbana, e aí agora chegou a sua vez. Você vai fazer o quê? Você irão produzir, você irá criar uma solução, e você vai escolher limpeamente o tema. Observe que eu não precisei desse título aqui, certo? Isso aqui, isso é o nome da nossa aula, nós estudamos esse primeiro que vocês possam ter base no que vocês irão fazer. Mas vocês irão escolher o tema que vocês irão trabalhar, e essa etapa vocês irão seguir exatamente na página 33, que eu vou ler uma a uma, e eu irei explicar como é que vai acontecer. Primeira etapa, vocês irão refletir sobre algum tipo de problema, ou obstáculo se vivencia, ou identifica que precisa de uma solução. Você vai relevar todos os problemas que aconteceram, né? Sobre a tecnologia, sobre a vantagem, a desvantagem, e outros que não foram citados, que é do conhecimento de vocês. Segunda etapa, concentre-se nos aspectos do problema, identificadas as principais causas e consequências. Por quê? Quando existe um problema, tem o quê? Uma causa. E através da causa foi gerada o quê? Uma consequência, né? Que é o que foi que aconteceu. E a terceira etapa, como você já identificou o problema, o que vai acontecer? Suas causas e consequências, vocês irão pensar, e buscando forma de resolvê-lo. Como toda casa, toda consequência, tem que ter o quê? Uma solução, né? A gente tem que resolver o que vem acontecendo. Então, deixe acontecer. Vai surgir uma chuva de ideias, e criatividade. Criatividade, você irá poder usar as suas ideias e a sua criatividade. Na quarta etapa, chegou a hora de planejar. Você já pensou, já viu o tema, já escolheu, já descobriu a causa, a consequência, já pensou numa solução, e daí vai chegar a hora de planejar. Escolha uma das ideias que você considera simples, mais eficiente, que possa dar certo. Você vai listar do que precisa, para que sua ideia se torne realidade. Vamos relembrar um pouquinho, quando a gente vai fazer uma produção de teste, né? O que vocês vão listar? O que precisa? Sinal de pontuação, parágrafos, né? Precisa de início, meio, fim, desfecho, personagem, enredo, tempo, lugar. Tudo isso que tem que ter na produção, tem que acontecer aqui também. Certo? E a quinta etapa, apresente a proposta, o problema e a solução. Fique atento a novas ideias e sugestões. Você irá conversar com a sua família, sobre o que você irá fazer, esse trabalho, e você irá simplesmente finalizar com um relatório, mostrando as suas etapas, como que você conseguiu fazer esse trabalho, certo? Então, meus amores, essa aqui é a nossa aula de geografia, onde vocês vão finalizar com uma produção sobre ciência, da tecnologia. Lembrando todos esses itens que foi falado, que foi trabalhado, das imagens, né? Que foi passado para vocês. Como a tecnologia chegou, tanto na zona urbana, como na zona rural. O que é que ela mudou, quais foi as mudanças, transformações. E relembrar um pouquinho também sobre as paisagens. As paisagens, o que foi que foram se transformando? A gente sabe que as paisagens, elas se transformam, se transformam tanto pela ação do homem, como pela ação da natureza. E também pela ação da tecnologia, certo? Esse assunto está lá na 33, na página 23 e 24. Beleza? Bom estudo, fique com Deus e por hoje é só. Bom estudo, fique com Deus e por hoje é só.